E você ligado na TV Cidade, programa Alô Chavantina. Nós estamos aqui em Barra do Gaças, participando do encontro regional do PSD. Ao meu lado está o suplente de deputado federal, o doutor Sandro Sajim, falando conosco e a população aqui de Nova Chavantina. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Neuel, então, toda a população de Nova Chavantina e região. É um prazer falar para todos os meus amigos, minhas pessoas conhecidas em Nova Chavantina, uma cidade que eu tenho muito carinho, que eu prezo muito. E para deputado federal tive muitos votos em Chavantina, muitos amigos de maçonaria, irmãos, muitos amigos que são alunos aqui da Faculdade Catedral, que vêm e voltam todo dia, né, buscando melhorar de vida. E é sempre um prazer estar presente, mesmo que seja através das suas câmeras, na querida Nova Chavantina. Então, a população tem lembrado muito o seu nome como pré-candidato a prefeito aqui por Barra do Gaças. Existe um fundamento nesses questionamentos aí? Existe. Na verdade, todas as pesquisas, né, indicam que nós estamos bem posicionados numa posição de destaque, né, a população tem reconhecido o trabalho que a gente tem feito, é a frente da Faculdade Catedral, também a frente da UAB, né, e é lógico, eleição é uma construção. A gente vai construindo tijolo a tijolo, conversas, né, acordos, e a gente tem feito isso. A ideia nossa aqui em Barra do Gaças é unir a população que não quer o atual prefeito, ou seja, unir a oposição. A ideia é dar uma opção às pessoas, né, e a reeleição, ela passa muito por uma situação de referendo, né, sim ou não. Quem está satisfeito, continua, vota sim. Quem está insatisfeito, vota não. E Barra do Gaças, a gente percebe, né, que não está satisfeita, né, a cidade não está bem, a cidade está suja, está esburacada, não houve desenvolvimento, como foi prometido, não vieram empresas grandes para cá. Nós estamos aí há três anos, mais de três anos de mandato, nós não tivemos a reativação do aeroporto, a água quente, o Parque da Água Quente, que é um cartão postal nosso, está lá todo bagunçado, começou uma reforma e parou, várias avenidas começaram e pararam, ou seja, numa continuidade, numa capacidade de gestão. Então, a população está almejando uma mudança, e essa mudança, talvez, se os companheiros assim entenderem, né, passe por uma candidatura nossa, né, aqui em Barra do Gaças. Vamos ver o que o futuro nos espera aí. E quais são as ações que estão sendo desenvolvidas para o senhor poder abrir caminho e fortalecer cada vez mais esta pré-candidatura? Então, a gente tem conversado, nós fizemos um pacto do bem, né, que é unir a oposição. Então, os nomes que se destacam hoje aqui em Barra do Gaças são meu nome, o nome do empresário Baldino Rezende e o nome do vereador Júlio César. Nós fizemos um acordo entre nós três, com as respectivas famílias, os grupos, de que não iremos disputar a eleição um com o outro. Vamos nos unir para que haja somente um candidato de oposição. Bom, essa decisão vai ocorrer provavelmente no mês de abril, né, a gente vai fazer um consenso. Qual o candidato que está melhor nas pesquisas, quem atrai mais apoios, quem tem mais partidos, né, junto. A gente vai tentar fazer um consenso em que um sai candidato a prefeito, o outro dos três sai candidato a vice, né, e o outro a gente vai lançar uma pré-candidatura a deputado, porque a Barra, assim como Chavantina, precisa muito de ter, novamente, um deputado estadual, um deputado federal. Deu para sentir nessa última eleição, em que eu fui candidato a federal, de última hora, e mesmo assim tive 15 mil votos. Aí ficamos com o terceiro suplente. Só em Barra eu tive 10 mil votos. Então a população está com vontade disso. E a ideia é que a gente una para disputar, ganhar a eleição. E não é só ganhar a eleição, é mudar o jeito de fazer política, mudar o paradigma da política. E trabalhar Barra, trabalhar o Vale do Araguaia a médio prazo, ter deputado estadual, voltar a ter deputado federal, prefeitos comprometidos com a gestão, com a qualidade, com a transparência. E isso ocorrendo, tenho certeza que se for bom para Barra, vai ser bom para Chavantina. São cidades co-irmãs, muito próximas, muito ligadas, né, e eu tenho certeza que o desenvolvimento virá para todos. Muito obrigado, sucesso. Obrigado a todos, um abraço aí a toda a população de Nova Chavantina. E a você, Neu, Elet, boa sorte, Deus abençoe. Muito obrigado, acabei de conversar com o doutor Sandro Sajim, suplente deputado federal, pré-candidato a prefeito aqui por Barra do Garças. E aqui do encontro do PSD, eu vou me despedindo, desejando um forte abraço a você, Lucélia Rodrigues, aí no estúdio da TV Cidade.